Este é o controle remoto paralelo para TV sem Ptoshiba, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado ou perdido, compatível com o modelo CT6700. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar, mas atenção, antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Televendas. Atec eletrônica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.